Olha, salve, voltamos, chegamos, se bem que não era bem aqui que eu imaginei não, não é isso que eu quero, vou até praia porra, isso é praia, não é pra qual que eu quero, puta que pariu, vamos ver mais a frente, de novo um tiro furado, mas eu não tranço a linha nem a vara, moda o carro não, moda o moto, tá no nome, é moda o carro, não, não é moda o carro, é moda o moto, tá numa moto. E de novo, erradamente errados, ai, acredito, estamos errados de novo. Espeche o que não falta, cheiro horrível. Já que estamos aqui, vou tirar umas fotos. E agora, mais uma vez errados, se eu achar de novo eu volto, eu fui.